Fala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo E bom galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vídeo de Minecraft Só que dessa vez, pessoal, não é um vídeo de Minecraft normal Porque eu vou dar um aviso pra vocês que vocês vão cair das costas, vão cair da cadeira Se você tá na cadeira, cuidado pra não cair, ok? Sério, é um aviso de uma série nova muito, muito top Porém, entretanto, você antes de comentar aí Rezende, você parou as outras séries Rezende, você nunca acaba as outras séries e já começa a outra Rezende, você é uma vaca Rezende Relaxa, ok? Essa série vai ser diferente de todas as séries que eu tenho no canal E não quer dizer que eu começando essa série, eu vou parar as outras Por exemplo, Paraíso Paraíso 2 não acabou, ok? Ela está perto do fim da temporada, obviamente Porque a gente tá querendo fazer algo gigantesco com Paraíso Em que a gente vai rodar o Brasil inteiro Então fiquem ligadaços aí, ok? Fiquem ligados demais no canal quando eu falar de Paraíso E não quer dizer também que eu vou parar Pokémon Porque Pokémon faz tempo que eu não trago? Sim, faz tempo É porque eu perdi o fio da meada Então, nossa, fio da meada, acho que nem minha tia falava isso quando eu era mais novo Tá, enfim Eu perdi o rumo da história lá Então fica meio complicado gravar Mas essa série vai ser de quê? Vai ser uma série Survival Survival, ok? Que eu acho que sinceramente está faltando aqui no canal E não só no canal, mas no YouTube de game No YouTube de Minecraft, né? Eu tava dando uma olhada nos canais de Minecraft E a maioria não tem uma série Survival E eu acho que é muito importante isso Porque, querendo ou não, o Survival é a base do Minecraft Então, eu chamei um YouTuber Na verdade a gente tava conversando e a gente decidiu fazer essa série Que no caso é o Venom, cara Então vai ser muito legal essa série Porque a série que mais bombou no canal dele Se eu não me engano Foi a Moe Creators, né? Que ele tinha lá, tipo, os animais de estimação Ele, caraca Teve vários e vários episódios nessa série Eu tive uma série chamada Rezenoé Que também foi de Moe Creators Que, caraca, a galera gostou pra caramba Então, eu acho que vai ser muito interessante essa troca E outra, não vai ser só o Moe Creators Moe Creators vai ser um detalhe A gente tem o War Spawn aqui também Então, eu acho que o War Spawn também vai ser muito legal Imagina a gente pegando, tipo, um Pegasus Pra batalhar com o The King Nossa, eu fico já imaginando muita coisa, galera Sério, eu vou pirar nessa série E não são só esses os mods, né? Nós temos muitos outros mods aqui Mas, enfim Eu vou pedir também pra vocês colocarem Não só o título da série É o nome da série Mas também mods que vocês acham interessantes aí Então, eu quero que esse vídeo tenha 10 mil comentários E vocês dando ideias aí pra gente Tanto de título de série Como também de mods legais que vocês acham interessantes A gente colocar aqui E... Outro detalhe Muito Mas muito Importante Não vai ser só eu e o Venom Que vamos estar nessa série, galera Vai ser o retorno do... Poop! Aê! 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 Meu Deus do céu Tô muito feliz que o Poop vai voltar Meu Deus O Poop vai voltar, galera Depois de anos aqui no canal Ele vai voltar Meu Deus do céu Quem lembra do Poop? Comenta aí, ok? Bom Enfim Então A introdução está dada Se vocês quiserem essa série Vocês deixem o like aí, ok? E... E eu vou deixar já o canal do Venom na descrição Como a gente vai fazer essa série Pra não deixar Chato A gente vai fazer o seguinte A gente vai colocar um episódio no meu canal Provavelmente o episódio 1 vai ser no meu canal Ok? E muito provavelmente O episódio 1 saia amanhã Amanhã Sim, amanhã Ok? Então Fiquem ligados aí Amanhã vai sair, acho que Vida Escolar O Sonho Não, O Sonho não Vida Escolar Vai sair essa série nova Vai sair Pelados Minha Nossa Senhora Amanhã o canal vai estourar de vídeo Mas E aí no outro dia Vai sair um vídeo no canal do Venom Episódio 2 vai ser no canal do Venom Então é episódio 1 no meu Episódio 2 no Venom Episódio 3 no meu Episódio 4 no do Venom Entendeu? Então vocês tem que ficar muito ligados Lá no canal do Venom também Pra vocês não perderem os vídeos Né, cara? Então Vocês já se inscrevam lá no canal dele Se vocês não forem inscritos Que eu acho bastante difícil E é basicamente isso E o que eu acho mais da hora, cara Mais da hora mesmo É que Essa série Vai ser Eu acho que Vai ser a primeira série Em que vão ser Os dois maiores canais do Brasil De inscritos, né? De games, obviamente Eu e o Venom E o legal é que Eu acompanhava o Venom Então a série de Mo Creators Eu vi E a série Minha Rezê Noé Ele participou Então, cara Vai ser muito da hora mesmo Isso daí Ok? O Venom tá chegando a 5 milhões de inscritos Muito top Então, cara Ajuda lá Se inscreve E Fiquem ligados Nessa série Porque tem tudo pra ser A melhor série De todas Ok? Então É isso, galera Espero que vocês tenham curtido essa notícia A galera lá no Twitter Já tinha curtido Pra caramba E E basicamente é isso Ok? Então Valeu Falou E não se esqueça de comentar aí, hein? O título do vídeo O título da série E os mods que vocês querem Valeu Falou E tchau